Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo especial aqui no Multicanal. Estou aqui na Miami Bike, a melhor e mais tradicional loja de bikes, acessórios para bicicleta, bicicleta importada, tudo da melhor qualidade aqui no Paraná. Mais de 25 anos aí eles lidam com esse tipo de coisa, então não é qualquer empresa, a gente está falando de coisa séria. O meu assunto hoje é promoção, pessoal. Eles estão com uma estante de promoção, várias peças, vários acessórios, liquidação total, então corre, encomenda rápido aí o seu pedido, ou se você tiver em Foz, vem correndo aqui e leva, porque é capaz desse vídeo ir no ar e os estoques já terem acabado. E assim, pessoal, para chegar aqui na Miami Bike é muito fácil, atrás de mim aqui tem a Nisei, você vai subir a rua da Nisei, a que cruza, a que cruza, que vem lá da rotatória para cá, meia quadra, está aqui esse pedido da Miami Bike, não tem erro. Então vem comigo, você é meu convidado, minha convidada para conhecer essa loja. Vamos lá! E assim, pessoal, vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então vou deixar aqui as redes sociais Então vou deixar aqui as redes sociais deles Aqui na tela Vou deixar também o WhatsApp Fala aqui com o Pablo Diga que viu o vídeo de muito canal E faça um excelente negócio Né, Pablo? É isso aí Então beleza, beleza, é isso aí, então beleza, 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 então, beleza, tá bom, já, tá, tchau, 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 t